De António Ramos Rosa, O Funcionário Cansado A noite trocou-me os sonhos e as mãos, Dispersou-me os amigos. Tenho o coração confundido e a rua é estreita, Estreita em cada passo. As casas engolem-nos, sumimos-nos. Estou num quarto, só. Num quarto, só. Com os olhos trocados, com toda a vida às avessas, A arder num quarto só. Sou um funcionário apagado, um funcionário triste. A minha alma não acompanha a minha mão, Débito e crédito, débito e crédito. A minha alma não dança com os números, Tento escondê-la envergonhado. O chefe apanhou-me com o olhar lírico Na gaiola do quintal em frente, E debitou-me na minha conta de empregado. Sou um funcionário cansado de um dia exemplar. Porque não me sinto orgulhoso de ter cumprido o meu dever, Porque me sinto irremediavelmente perdido no meu cansaço. Soletro velhas palavras, generosas, Flor, Rapariga, Amigo, Menino, Irmão, Beijo, Namorada, Mãe, Estrela, Música. São as palavras cruzadas do meu sonho, Palavras soterradas na prisão da minha vida. Isso, todas as noites do mundo, Uma noite só, Comprida num quarto só. E também para celebrar o mês de maio, O mês do trabalhador, Vou ler mais um poema, Desta vez de José Carlos Ari dos Santos, Soneto do Trabalho. Das prensas, Dos martelos, Das bigornas, Das foices, Dos arados, Das charruas, Das alfaias, Dos cascos e das dornas, É que nasce a canção que anda nas ruas. Um povo não é livre em águas mornas, Não se abre a liberdade com gasuas. A força do teu braço é que transformas As fábricas e as terras que são tuas. Abre os olhos e vê. Sê vigilante. A reação não passará Diante do teu punho fechado contra o medo. Levanta-te, meu povo. Não é tarde. Agora é que o mar canta. É que o sol arde. Pois quando o povo acorda, É sempre cedo.